Olá, sejam muito bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube? Então assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Então já vamos conferir as lives que temos para hoje. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Confira agora as lives de hoje, 30 de nove, quarta-feira. Diego e Arnaldo com várias participações, com Nayara Zevedo, Íncaro e Gilmar e muito mais, que darão início às 20h. Também tem a live Leila Pinheiro às 18h. Legião Urbana às 20h. E também hoje tem lançamento no YouTube. Lançamento aqui no YouTube com Conde do Forró, com a música Descontar a Raiva. Ainda tem a live em Casa com Sesc, Alício Amaral, que dará início às 21h e 30h. Confira em outras plataformas. Tereza Cristina, que dará início às 22h. No Instagram. Essas são as lives de hoje. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Comentem com o nome do Artista. Se você é novo aqui, já se inscreva-se, deixe seu like. Também ative o sininho para não perder as notificações. Seja todos bem-vindos. 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 Obrigado.